Hoje eu vou te ensinar a fazer uma melancia de gelatina com só dois ingredientes. Meu nome é Chefiotto e pra essa receita eu recomendo usar uma melancia não muito grande. Você faz um buraco nela, tira o miolo com uma colher e não joga fora, hein? Aproveita a fruta pra fazer um belo suco. Mas enfim, pro recheio da melancia eu tô usando gelatina de morango. E tem que ser de boa qualidade pra ficar bem firme. Coloca seis pacotinhos na água seguindo a receita da embalagem e depois coloca esse caldo dentro da melancia. Manda pra geladeira e no dia seguinte você vai ter uma melancia de gelatina que fica muito legal de comer.